Primeiro, confirma que é uma delegada e segundo, tem informação aí do estado de saúde dela? A gente confirma sim, viu Fred? Estamos falando da delegada Denise Pereira da Rocha. Ela está à frente da delegacia ali da Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal. Ela trabalha ali naquele prédio do DPE, Departamento de Polícia Especializada, que fica no Sudoeste, viu Fred? Então a gente confirma sim que é uma delegada da Polícia Civil do Distrito Federal. Ela foi trazida pelo Corpo de Bombeiros aqui para o hospital de base. Ela está ali, internada no centro de trauma. E quando a gente chegou, Fred, tinha alguns colegas ali de trabalho dela, eles ali chorando, realmente muito preocupados com o estado de saúde dela. E eles confirmaram pra gente que ela está em estado grave. Aquela foto que a gente vê, aquela imagem do carro dela, né, daquela viatura descaracterizada, que está ali todo ali, né, arrancado ali na frente, a parte realmente da frente do carro. Os colegas confirmaram pra gente que os bombeiros precisaram retirar toda aquela parte da frente do veículo para conseguir retirar essa delegada, porque ela ficou presa às ferragens, viu Fred? E aí eu perguntei pra esses colegas da Polícia Civil do Distrito Federal se eles sabiam já a dinâmica desse acidente. Lembrando que a perícia, que vai confirmar como tudo aconteceu, mas segundo informações dos colegas da delegada, ela teria sido fechada por esse carro de passeio. Então ela tentou ali, né, girar o volante pra não bater o veículo, mas não teve jeito, ela acabou sendo fechada e ali acabou ali batendo realmente na lateral do veículo e atingindo também a frente da viatura dela, que estava então descaracterizada. A gente sabe que a Secretaria de Saúde não passa informações de pacientes que estão internados na rede pública de saúde, mas a gente confirmou aqui com os colegas dela. Se trata realmente de uma delegada que está em estado grave, foi trazida pra cá pelo corpo de bombeiros e ela estava realmente muito grave, viu Fred? Foi trazida pra cá inconsciente. A gente continua aqui, qualquer outra informação, também estou em contato com os colegas dela, eu volto a te acionar aqui do hospital de base. Caraca, eu não tinha essa informação de que ela chegou aí inconsciente. Ela saia dessa, viu? Ela saia dessa. Jéssica, a prioridade, tá bom? Sua aqui, você me chama a qualquer momento aí que se tiver informação como que está a saúde dessa delegada, tá bom?